E aí, João? Valeu! E aí, Marcio? Só pra pegar. Passa aí, você ia ser uma criança de vestido de verdade. Malvente marcou direito? Foi porque depois os garotos não sabem marcar, não. É só na frente, viu? Gente, cara, na frente, cabeira, contra-ataque. Bruno e Pedro, eu sozinho ali. Olha! A linha dele tinha bonzinho. Olha, tem um menino que joga. Olha ele. Felipe sabe jogar. Só tem o Willi, mais ou menos. Não é um lugar ali. Espera aí. Calma aí. E olha eles, cara. Quero ver a minha aluna. Quero ver a minha aluna. Quero ver a minha aluna. Puxa! E o Diego aí, o cara aí. Olha! Olha! Vai ganhar 50 reais de bola. Filma logo essa lapada do Rio. O que é isso? Levantou a cabeça, touro brabo! Dá-me, touro brabo! Olha! 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 Fala, velho! O que tu vai inventar de jogar? Fala! 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 Vai, goleiro! Fala! Fala! жен... Fala! É isso que impede,ください! É bem dessa... É o que foi o Fala... Fala! É que vai criapé? É. Vamos. Êêê. Você for por agarrar, velho. Pode ir para agarrar o fó. É. É. Não, mas vai dentro do lado. Vem, fala isso ó. Vou agarrar o bimô. Tu é pereza, fó. Tu é pereza. Vai vir. É, é o assistente desse lado aí, diga, pinta, olha o garotão lá. Os caras não querem faltar, viu? Foi nada, foi nada. Não tem penaltinho falando do seu sábio? Sabia, não é? Já era de fazer minha pena. Mas é expulso, né, o cara? Né, Alexandre? Quando é assim, expulso, né? Azul, né? Não, dois minutos, acho. Tirou o gol, o cara do próprio tipo tirou, velho. Aê, Luiz! Tá jogando muito, tirando o gol. Que deixada linda, velho! O que é o Willi? O Xexé ali. O Xexé parece que é jogador de segredito. O ouro bravo tocando. O ouro bravo tocando. Olha o cadastro, a mão, o cadastro, não pode pisar. O que é o cadastro? O que é o cadastro? Pegou! 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 O que é nada? É! De bom! E aí